Cê tá mentindo muito pro cavalo, hein? Eu vou fazer cê dar um capote naquele correcó que eu vou te mostrar por que cê tá aqui dentro e tem que andar na ponteira firme. Já fez, neguinho? Vou chamar você hoje de mentiroso, Paulo. Quem que é esse? Chama pra mim. Ih, cê daí é o outro sujo. Cê daí você também não é comigo mais não, neguinho. Mas, chefe. Só não vou pegar na sua mão, tá? Chama, meu nome de Sabiá. Que sujeiro, hein? Cê sabe o que que é isso aqui, neguinho? Sabe o que cê tá fazendo aqui dentro? Tentando evoluir. Cê tá mentindo muito pro cavalo, hein? Eu vou fazer cê dar um capote naquele correcó que eu vou te mostrar por que cê tá aqui dentro e tem que andar na ponteira firme. Continua, neguinho. Cê ainda não tomou tombeira minha não, já? Já, meu nome de Sabiá. Não, você é de pouco ainda. Tá novo ainda, pode machucar bastante. Que coisa feia, neguinho. Vai rabiscador que não pode, faz coisa que não pode. Se mistura com coisa que não pode. E vai ficar mentindo pro cavalo? Não, não, não é, Sabiá. Que coisa feia, né? Filho de santo também que fica mentindo pro cavalo é muito feio isso, né? Porque eu tenho que ficar cobrando nele, batendo nele até descobrir a verdade. Que eu não vou ficar vindo aqui com o filho de santo, mentiroso, não vou. Não vou. É, mas Sabiá, mas é um problema que tá acontecendo não é só com ele não, tá? O cavalo tem que ficar... O cavalo fala, porque o cavalo... Os vós, os guias da casa mostram pro cavalo. O cavalo vai cobrar o filho de santo. O filho de santo não é só ele não. É um monte que mente aí na cara do cavalo. Aí depois o cavalo tem que ficar, mas não é, Sabiá, porque já não basta a banda incomandando o cavalo até o cavalo falar. Aí eles ficam falando que é mentira. O cavalo fica sofrendo dentro de casa porque os filhos de santo não é capaz de falar mentira pro próprio pai de santo. É isso que acontece aqui dentro. Já viu o passarinho voar parado? Não, mas não é, Sabiá. Não, eu vou te mostrar o que o passarinho voa parado. Pra primeiro eu te ensinar, porque prosa eu já te dei, né, neguinho? Não é a primeira vez que eu falo de você. Você que não é da menina, você não foi respeitador? Acho que é. Filha minha? Acho que é. Você tava de curso de escola também, né? Conversando alguma coisa. Ah, mas não é, Sabiá, pouco. Já não tinha sido decidido? Já sim, mas não é, Sabiá. Então por que você tá atrás de filha minha? Toma a mão, não é, Sabiá. Faz tanta coisa, né? Vai e faz coisa pra trás, né? Eu tava longe, né? Sim. Que sujeira. Você também tá fora da banda, né? Quem que tá, né, neguinho? Agora você tá devendo isso daí, ó. Você abriu o seu corpo. Vamos olhar na casa do seu papai. Vamos ver se você vai gostar de lá, neguinho. Você é brabo, não é? Valente. Já tem um monte de brabo e valente. Que coisa feia, neguinho. Vou chamar você de mentiloso, do falso. Tá bom? Porque tem um sorriso bonito, mas é um sorriso mentiloso. Você não é mentido, neguinho. Você tá afastado da casa até quando? Tá bom, né, Sabiá. O cavalo determinou... Só de algumas pessoas que falou que até a corezma lá do... Né? Do outro ano. Agora o dele não foi falado. O cavalo não falou, acho que... Pode jogar isso daí lá pra praia também? Tá, achei. Vai continuar na minha casa fazendo essas bagunças, neguinho? Sendo mentiloso? Jamais, mas não, Sabiá. Vou parar de segurar sua ponteira, tá? Vou deixar você cair, neguinho. Pra você, não precisa derrubar, não. Já tem quem se derruba. É só deixar sua ponteira aberta. Continua, neguinho. Continua nessas prós aí. Chorriso falso. Porque isso aí é mentira que você carrega. Cuidado, hein, neguinho. Essa maldição já tem no seu sangue, já. De família. Vocês igual, não. A chama, né, Sabiá. Então você já tá fora da casa, né? Então, Ana, Sabiá. Isso é bom, é bom quando você fica olhando pra ele por um bom tempo, né? O dele é até o dia de Imanjá, certo? Desça, filabradalha, pra frente. Achei. Quando tiver menos podre, eu chamo. Vamos ver como botar a cabeça longe, porque dentro do respeito, vamos ver se longe. Pela falta, pela falta do amor, que tem... Não é pela falta que tá aqui, pra ver se a pessoa me olha. Vou chamar quando eu ver que mudou, porque agora eu não vou deixar na minha casa pra se consertar. Tem que vir certo. A chama, né, Sabiá. Tá entendendo? Sim. Tá, porque tem mais gente suja aí, gente mitilosa. Vou perguntar ao doutor Alenco. Vai lá nas bradadas de sem lei, tá bom, neguinho? A chama, Ana, Sabiá. Pode ir lá. Que bom que eu não vou precisar olhar pra cara deles. Mas, Sabiá, o cavalo... Gostei, tô gostando da casa agora. Agora eu tô gostando. Eu posso vir pra trabalhar, não preciso ficar olhando pra cara de condenado. Que tudo vai pagar, tudo vai pagar. O Jornal queria conversar com você, tá? Essas almas, sabe o que acontece com você, neguinho? Quando você morre, vou falar pra você, neguinho, que eu sei de pele. Pausa rápida nesse vídeo. Trabalho de amarração amorosa como esse, eu faço todos os dias. Você sabe por quê? O mundo de hoje em dia não tem mais o respeito, não tem o casamento, não tem a fidelidade. Hoje em dia todo mundo quer se aproveitar, te aproveita alguma coisa. Seja um lado sexual, seja dinheiro. Então, por que serve a amarração amorosa? Pra você parar de sofrer. Pra você se dar a oportunidade de ter uma família. Então, se precisar da minha ajuda, deve contar com isso. Porque Maria Padilha das Almas vai te ajudar. Lá! Oi, Maria Padilha das Almas! Maria Padilha das Almas é gosto! E vamos voltar no mundo. Hoje vocês morrem, vocês vão ficar agarrados muito tempo no corpo de vocês. É a primeira coisa que eu gosto de fazer judiador desse. De ser preso no corpo de vocês. Pra você sentir o bicho te comendo e a vomiga te comendo. Você vai ver o que é torturador, né? Continua brincando com essa vida. Continua os valentes. O sábio. O desenrolado da prosa do carnagem. Sempre alguma forma melhor, né? Pra facilitar pra eles. Resolver no certo, resolver conforme o sagado deles quer. Não quer, não pode, não precisa não, né? Que coisa feia. Mas tá bom, condenado, tá te dando aqui, tá bom. Se você chegou até o final desse vídeo, não esquece de me seguir no Instagram. Mestre Jonan 2. Tá logo aqui embaixo. Me segue lá. E até amanhã, no próximo vídeo. Axé! Tchau! Amém.